Há três anos, no dia 23 de dezembro de 2017, Caxias recebia com festa a nova Praça Dom Luís Marelim. Quem não lembra? Da antiga praça, restam apenas as lembranças do descaso, da falta de estrutura e do completo abandono que se encontrava há muitos anos. Eu sou do tempo onde aqui era realmente uma chapada, que nós só tínhamos os parques que vinham de fora. Então eu participei da outra praça, que realmente era a Praça da Chapada, onde nós só tínhamos mesmo os bancos. Naquele tempo a gente era o maior sacrifício para passar, para atravessar a rua Rio Branco. Antes a paz tinha, muita árvore, mas era sujo, esquecido. Era deserta, era um ninho de marginais, muitas coisas, abandonada. Dotada de infraestrutura moderna, a nova Praça Dom Luís Marelim foi construída pela Prefeitura Municipal de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com recursos próprios. Foram investidos R$ 2,8 milhões no espaço público, que se tornou referência no estado do Maranhão, com detalhes que às vezes passam despercebido. A fonte luminosa e musical é uma das atrações. Fascina não apenas as crianças, mas também deixa o ambiente mais belo. A Praça Dom Luís Marelim é moderna e tecnológica, com 7 playgrounds, fonte luminosa musical e interativa, 11 aparelhos de academia, 13 lixeiras seletivas, 32 bancos, internet gratuita, 44 luminárias de LED, busto de Dom Luís Marelim, o homenageado, e 2 quiosques. No entorno, a Praça conta com dois pontos de mototáxi, cooperativa e estacionamentos para os visitantes. O local ganhou presença da população e sociabilidade, que envolve crianças, adolescentes, adultos e idosos. Olha, não há comparação, porque hoje a Praça Dom Luís Marelim, ela é incomparável, porque ela é uma praça onde nós podemos trazer a nossa família, onde nós podemos fazer a caminhada, onde ouviam todas as tardes e onde se vê uma beleza dessa que em poucos lugares se encontram. Então aqui é uma praça realmente família e um spa. Essa praça hoje eu dou nota 10, que é o número 10, dou até 50, 100, se é possível, né? É, realmente mudou a cara da cidade. Mudou. Só essa praça aqui, tem essa praça que mudou, realçou tudo. A entrada de Caxia, é pra cá, pra Aldeia Salta, São João do Sota, Teresina, e nossa, que eu moro aqui pra baixo, né? Realçou tudo. É muito bonita, é limpa, tá agradável. Quando eu venho pra cá, tá noite, eu trago meus filhos, tem que ficar à vontade aqui. A gente brinca, tudo. E com segurança, hoje é importante em Caxias, né? É assim, tá muito bonita essa praça. A nova praça tem repercussão em Caxias, no Maranhão e até fora do estado. A projeção foi tanta que Victoria Santos, do décimo período de arquitetura do Centro Universitário, o NDB, em São Luís, está em Caxias pesquisando sobre a Praça Dom Luís Marelin e avaliando a pós-ocupação, ou seja, qual a impressão da população após a entrega. Quando a gente trata de avaliação pós-ocupação, tem uma certa metodologia já pré-determinada. E aí eu venho aplicar essas técnicas metodológicas pra fazer o meu trabalho de conclusão de curso. Eu vou aplicar questionários, produzir um mapa comportamental, produzir um mapa de contabilização dos equipamentos da praça. Ela vem com esse intuito de entender o que as pessoas precisam e dar diretrizes para possíveis melhorias no futuro.